Música Vamos chamar também o professor José Luiz Albuquerque, falando sobre a questão da gestão das águas subterrâneas, também geólogo formado pela Federal de Pernambuco e doutorado pela Unesp. É pesquisador, chefe do Laboratório de Recursos Hídricos e Avaliação Geoambiental do IPT em São Paulo. Boa tarde a todos, é um prazer estar participando desse evento, é muito importante. Eu confesso para vocês que eu já tinha ouvido falar alguma coisa sobre esses contaminantes emergentes, muito pouco, mas já assustava muito, imagine o que ela falou. E Guarapiranga tem, viu Ricardo? E nós bebemos da Guarapiranga. Mas enfim, pelo menos é o que se ouve falar. Mas enfim, eu agradeço muito essa oportunidade. O que nós vamos falar, nós escolhemos o tema gestão e gerenciamento, então, a nossa ideia é passar um panorama, meio que uma síntese, bem uma síntese, do quadro atual da gestão e gerenciamento das águas do Estado de São Paulo, e tentando dar um foco na questão das águas subterrâneas. Eu imaginava que eu ia encontrar aqui uma plateia muito ligada à universidade, e eu acho que não era difícil acertar, mas enfim, ainda bem que eu acertei, porque vocês vão entender ao final qual é o recado que a gente quer mostrar. Um pouquinho do que o Ricardo falou, a questão de como os tomadores de decisão estão olhando as nossas águas. Mas enfim, em primeiro lugar, falar um pouco dos aspectos gerais, porque tem uma... é uma confusão, não é uma confusão ruim, digamos assim, mas o que é fato é que existe muito uma confusão, vocês viram que está lá, gestão e gerenciamento das águas subterrâneas. Mas aí é importante a gente tentar mostrar como que a gente entende um e o outro. A gestão, a gestão, na verdade, ela é utilizada muitas vezes até como sinônimo de gerenciamento, mas você vê que muitas vezes você vê o próprio prefeito lá, aliás, você tem, não que seja ele, mas ter a chance de um prefeito japonês de São Paulo é muito grande. Se é grande acertar numa área que usa água subterrânea, de ser japonês. Ele, eu não sei, acho difícil, mas... Enfim, então, o mandato de um administrador, a gente fala gestão do fulano de tal, né? Iniciativa desenvolvida, ah, fulano desenvolveu gestões no sentido de resolver tal coisa. É o ato de gerir uma empresa, por exemplo, também é chamada gestão. Mas o que é fato é que não existe uma definição universalmente aceita. Se for para a administração uma coisa, para a engenharia outra, para a geologia outra, enfim. Mais recentemente, aliás, eu, por exemplo, tendo a aceitar como ela sendo esse sentido mais amplo. Então, a gestão das águas, ela é responsabilidade do Estado, não do governo, é do Estado. Governos são passageiros, ainda bem. Mas o que é fato é que ela é no sentido mais amplo, envolvendo várias áreas de atuação e especialidade. Ela tem uma lógica estratégica, holística, integrada. E articula vários princípios e ações para administrar um todo em um curto, médio e longo prazo. Então, isso seria mais ou menos a lógica do entendimento da palavra gestão, né? E o gerenciamento, gerenciamento, falando em português muito claro, seria exatamente as medições. Então, seria a organização, o planejamento, execução, medição e análise de resultados de atividades ou ações. São ações voltadas para orientar o poder público e a sociedade ao longo do tempo, né? No caso, para a utilização, monitoramento do recurso ambiental, água. Então, se você estabelece todas as normas, todas as iniciativas e tal, para um determinado problema da água subterrânea, daí, então, você vai gerenciar, por exemplo, aquele problema. Então, é o objetivo propiciar uma adequada gestão dos recursos. E, por fim, o desenvolvimento sustentável e da sociedade. Então, eu acho que a ideia é essa, né? Mas vocês vão ver que o próprio nome do nosso sistema de São Paulo, ele é de gerenciamento. Mas, enfim. Bom, uma coisa interessante também que a gente percebe, né? Com todos esses problemas que são constatados, a gente falou um pouquinho, né? Hoje. Mas, com relação à água, a gente nota que é uma coisa assim que está... Nós estamos em um processo ainda muito interessante no Brasil, particularmente em São Paulo. Que é a mudança da forma de se enxergar, de se administrar os recursos, sejam eles superficiais ou subterrâneos. Aliás, na própria entendimento do que é um, o que é o outro, que são a mesma coisa, na verdade. Então, eu queria comparar um pouquinho, só para mostrar como que eram, aconteciam as coisas até recentemente, né? E como que está sendo a tendência hoje aí no mundo, no Brasil e mais fortemente até em São Paulo. Que São Paulo e o estado do Ceará foram os dois estados que saíram na frente já na década de 1990, aplicando essa questão da gestão integrada, da participação, enfim, que é o que eu vou comparar. Em primeiro lugar, tradicionalmente, a palavra recursos hídricos, ela era dirigida às águas superficiais. Tanto é que nós temos, não estou criticando a constatação, a Associação Brasileira de Recursos Hídricos, que foi criada há uns 30 anos atrás, 40, mexia basicamente com águas superficiais. Água subterrânea não, isso é coisa de geólogo. E, na verdade, são a mesma água. Então, isso é uma coisa que hoje, a gente fala propostas atuais, ainda está em transição, porque a gente ainda encontra muita falta de compreensão nesse aspecto. Mas, hoje, a gente tende a buscar, demonstrar que é uma água integrada, não existe separação. Nós falamos muito, é muito fácil ser comprovado que existe um ciclo natural das águas, que na maioria das vezes existe uma conexão entre as várias fases da água. Uma hora está no subsolo, superfície, meteórico, enfim. Antigamente, digamos assim, o foco era muito no curso d'água. Hoje é na bacia. Esse é um conceito que nasceu na Alemanha, passou pela França e daí o Brasil passou a adotar. Normas, regulamentos. No Brasil, se a gente pegar desde o Código das Águas, de 1934, a gente já tem uma tendência a ter boa legislação. Hoje nós temos, melhorou muito, tem aperfeiçoado, só nos últimos 20 anos, na área de recursos hídricos, vou mostrar para vocês a quantidade de normas, portaria, legislação, enfim, que foram lançadas, estabelecidas, para melhorar exatamente a questão da gestão e gerenciamento da água. Trabalhava-se muito com diagnóstico específico. Hoje a gente defende muito trabalhar com diagnóstico integrado, pegando meio físico, biótico, socioeconômico. Todo mundo está interligado com a questão da água, dependendo ou aprontando alguma coisa com ela. Fazia-se muito plano de obras. Você vê hoje, se você pega qualquer, é Campina, não precisa nem conhecer muito, mas pega São Paulo lá, choveu um pouquinho, é um desastre. Choveu muito e está faltando água. Então é toda a descoordenação no planejamento de se atuar com a questão dos recursos hídricos. Então se trabalha muito hoje com a questão dos planos de metas. Obras, prioritariamente obras. Ainda hoje a gente vê muitos ex-governantes na televisão dizendo no meu tempo era obra, obra, fazia isso, fazia estrada, no meu tempo. Enfim, só falava assim, obra, tome obra. Hoje não, obra não é proibido. O que se defende numa boa gestão, gerenciamento de recursos hídricos, é que seja uma coisa interconectada. Você tenha realmente todo um conhecimento da bacia, e daí você estabelece aquilo que for necessário. obras, medições não estruturais, o professor Ivanildo falou aqui algumas coisas, o próprio Ricardo falou também, que se você tenha ações que não são necessariamente ligadas à instalação de uma obra. E educação ambiental no verdadeiro sentido, não só falar de parte, até talvez a mais bonita, que é a vegetação, os pássaros, mas o meio ambiente. Aliás, hoje nós temos congressos nacionais de meio ambiente subterrâneo, que é lógico, a água, embora a terra não se subsolva, ela também faz parte do ambiente. Enfim, aqui vem uma parte sensível, que é a centralização... Onde é que é a ponta? Só um lenço. Aí atrás. Opa, achei. Isso aqui é uma coisa muito importante. Como eu comecei no IPT, dez anos antes do sistema de reconstruir de São Paulo, a gente assistiu muito bem a essa transição, que é a questão da mudança da disponibilidade de informações. Nós ainda sofremos muito com isso, muito, principalmente a área de hidrogeologia, de você ter acesso a informações. Mas existia uma tendência muito forte na centralização e difícil acesso a informações. Hoje, nos sistemas mais modernos, é uma informação mais aberta. Quem tiver a oportunidade de entrar no site, que eu vou até comentar, do Sistema Estadual de Recursos Hídricos, vocês vão ver que nós temos lá os 21 comitês de bacia, o Conselho Estadual, o que tem lá de documento, de informações disponíveis. Então, melhorou muito. Ainda tem muita coisa para melhorar, mas já melhorou bastante. Informação aberta, muita reunião. A gente vai, quem participa dos comitês, ah, mas é muita reunião. Gente, mas se a gente está falando democracia, em cinco minutos, não é democracia. Se você vai descobrir um assunto tão sensível como é a questão da água, com muitos interessados, não dá para resolver tudo em cinco minutos. Então, tem que ser mesmo discussão e mais discussão. Ainda mais que você vai envolver participação muito variada. Enfim, expor conflitos. Conflitos existem e negociação. Existia muita gestão setorizada da água. Hoje não, já é uma coisa mais de conflitos. Você tem um conflito, a água é uma só. Tem dez querendo usar, vamos dividir. Você dividir, cada um pega um pouquinho, fica todo mundo com um pouco, e não um com tanto e um resto com nenhum, como aquela história da média do frango. Outro ponto muito importante. É a elite técnica decidindo. Hoje a gente percebe que, se você quer ter um bom envolvimento, quando se discute gerenciamento de água no comitê de bacia, você tem que se postar de maneira mais humilde, mesmo você sendo um excelente mestre, doutor, enfim. Senão você não consegue interagir com as comunidades. Enfim, mais o que a gente quer dizer, que gestão de bacia é gestão de disputa e de bacias. Gestão de bacias é água, gente e ambiente. Então, essas são mais ou menos linhas norteadoras entre a diferença entre a gestão e o gerenciamento da água até uns 25 anos atrás, e o que está mais ou menos operando hoje no Brasil, no estado de São Paulo, enfim. E aí, então, a coisa começa com a nossa Constituição de 88, a Constituição paulista de 89, em 91, estabelecida a Lei 7663, que cria o sistema integrado de gerenciamento de recursos hídricos. Mas, enfim, é o sistema de gestão. E quais são os princípios básicos? Decentralização. Concluiu-se, depois de 500 anos, que, realmente, você ficar gerenciando a água do Pontal do Pará do Panema, a partir de São Paulo, é muito difícil. É melhor alguém do Pontal do Pará do Panema do que aqui na capital. Decentralização. E aí foi mostrado depois as bacias. O estado de São Paulo foi dividido em 22 bacias hidrográficas. Como são exatamente bacias, são fragmentos de bacias, são chamadas unidades de gerenciamento de recursos hídricos. Participação. Participação tripartite. Estado, município, sociedade civil. Um terço, um terço, um terço. Qualquer comitê de bacia, em qualquer instância que você olhar, ele vai ter uma composição tripartite. Integração. Águas superficiais subterrâneas. Quantidade e qualidade. Não adianta. Nós temos lá em São Paulo a Bílix, que é um excelente volume de água, mas não se consegue utilizar. Só alguns braços que não estão poluídos ainda. Estavam tentando até ver se usavam, mas eu acho que a CETESB não está concordando. A conclusão é que não é possível. E integrar usuários do poder público, usuários do poder público e entidades civis. Aqui são as nossas unidades. Já foi até mostrada, a professora mostrou. São as 22 unidades de gerenciamento de recursos hídricos. Temos uma característica. Essas duas aqui, por processos regionais, eles resolveram ficar com um comitê único. Então, nós temos 22 unidades e 21 comitês de bacia, que é o colegiado gestor regional, que integra, então, um terço sociedade civil, um terço prefeitura e um terço representante do Estado. E temos mais um conselho estadual de recursos hídricos, que fica sediado em São Paulo, que é na Cina Bacia do Alto Tietê, que faz, então, a coordenação geral do sistema. E como que é a estrutura? Você tem os colegiados gestores, você tem um fundo que aporta recursos. O grosso dos recursos financeiros eram basicamente de royalties, da geração da energia elétrica. Ele era, até recentemente, uma faixa de 55 milhões para o Estado de São Paulo. Mas já nós temos, dentro da regulamentação da lei de recursos hídricos, nós temos a cobrança pelos da água. O professor Ivanildo falou alguma coisa aqui. Mas o que é fato é que, hoje, a gente já tem a meta, chega-se a 300 a 600 milhões de reais, a partir da cobrança pelos da água, que seria aportado de volta às bacias, ou ao CRH, para investir na melhoria da gestão das águas. O governador de São Paulo assinou, no dia 29 de abril, contratos para o Estado inteiro, com os comitês de bacia, que dava 118 milhões de reais. Então, já não é mais os 155. Está crescendo a partir da cobrança pelos da água. Mas você tem um fundo, aí tem toda uma engenharia de como esse dinheiro, ele fica num setor financeiro, numa agência financeira, mas ele é ordenado pelos comitês de bacia, que discutem nas suas câmaras técnicas, tripartites, etc., etc., até chegar no sistema que coordena a liberação do recurso. Ele é, mais ou menos, para quem vocês devem conhecer, a FAPESP, mais ou menos como funciona a FAPESP. O que diferencia é a forma de como os projetos são preconizados e encaminhados. E aí nós temos aqui um outro pé do sistema, que é muito importante, que são os planos de bacias. Cada bacia daquela que eu mostrei tem que ter um plano de recursos hídricos, que, por sua vez, compõe um plano estadual. Eles são revisados periodicamente, enfim. É que não dá para detalhar tanto, mas nós temos esses planos estabelecidos, estamos numa fase de revisão. E o que é fato é que aqui você tem que agregar todas as ações que vão ser implementadas com os dinheiros do recurso do FEIDRO, ou, se não, de outras fontes financeiras. Ele é apenas uma parte dos recursos. Existem outras fontes de financiamento. E nós temos, assim, importantíssimos, três sistemas de informação. Nós temos esse SIGRH, se você entrar www.sigrh.sp.gov.br, vocês vão ver o mundo de informações, que é o portal de informações. O SINFEIDRO, ele é um fundo administrativo. Você pode entrar também pelo Google, que ele vai mostrar os contratos que estão andando, que já foram efetuados para a questão de recursos hídricos. E esse BH é o Sistema Integrado de Bacilha Geográfica, ele é bem técnico, está sendo desenvolvido. É a questão de disponibilização de base de dados de postos, base de usuários de chuva, enfim. Que é para apoiar a questão dos diversos instrumentos que você vai desenvolver. Bom, aqui é só para explicar que a lógica que se usa no Estado de São Paulo nada mais é do que você pode encontrar em qualquer política, realmente política com P maiúsculo, não política partidária, mas política de recursos hídricos, meio ambiente, enfim. Você vai encontrar qualquer nível, você vai ter sempre uma lógica hierárquica. Você vai ter a política, você vai ter um plano, você vai ter cada plano, por que são setores, a própria água, você tem a questão da quantidade, da qualidade, erosão, enchentes, inundações, você tem que ter os programas diferentes que você atua para compor o teu planejamento maior de recursos hídricos. você tem as metas e tem as ações. Essa é a lógica de São Paulo, apenas reforçando um pouco o que eu falei anteriormente, você tem a política estadual, você tem um plano estadual, tem programas, temos 11 programas de duração continuada, que eu vou comentar já, e aí você tem os projetos ou ações. Inversamente, se você conseguisse sempre funcionar nessa lógica, você teria, no todo, uma gestão muito mais aprimorada. Isso, certamente, não chegamos nesse ponto. Aqui são os programas de duração continuada, vocês vão ver que tem todos os aspectos das águas, o gerenciamento, o aproveitamento mútuo, a proteção. Aqui eu destaquei que tem uma exclusiva de águas subterrâneas, vou falar um pouquinho mais do que já foi feito por esse programa, proteção de mananciais, e por aí vai, irrigação. Você tem programas que articulam tudo o que foram ações necessárias para você compor essa gestão maior dos recursos hídricos. O nosso destaque aqui hoje é falar um pouquinho das águas subterrâneas. Isso é só para mostrar como que funciona. Isso aqui é o pilar. Se você quer realmente que funcione um sistema de gestão, você tem que ter um plano mestre, um plano estratégico de recursos hídricos para o Estado de São Paulo. É previsto em lei. Temos, mas ele ainda não funciona como deveria, que é composto a partir dos planos de bacia hidrográfica. E isso para quê? Para simplesmente você conseguir ordenar os recursos, de acordo com aqueles programas de duração continuada, e aí você avançar realmente nos vários aspectos da questão das águas. Bom, aqui só para dar uma ideia, isso aqui é o arcabouço da legislação que suporta, digamos assim, a gestão das águas no Estado de São Paulo. Aí é o conjunto geral. Não precisa ler, mas dá para ver que nós temos bastante... Opa, está ótimo. Nós temos bastante regulamentos, normas, portarias. O que precisa realmente é a gente, enquanto sociedade, é a gente se aproximar mais dos comitês de bacia e realmente batalhar. A democracia não vai sozinha. Se não tiver entes participando e forçando, a gente não consegue botar para andar. São três setores. Se dois setores não tiverem presentes, um vai comandar sozinho. Então, em termos de legislação, e continua, ainda temos 2012, nós continuamos, volta e ainda temos coisas para serem regulamentadas. Bom, e há quantas andam aí a questão especificamente das águas subterrâneas no Estado de São Paulo? Olha o conjunto de legislação específicas também às águas subterrâneas. Então, nós temos um conjunto grande também. E aqui, o Ricardo estava falando dos 75% dos municípios. Na verdade, já tem número até maior, viu, Ricardo? Salvo engano, já está chegando nos 80% dos municípios do Estado de São Paulo que usam parcial ou totalmente águas subterrâneas para abastimento público. Vocês vão ver que, exceto os branquinhos aí, são 645. É difícil a gente fazer a conta. Mas vai dar lá os 75% do Ricardo para cima. Aí, gente, primeira curiosidade, que aí a gente precisaria fortalecer. Nós estamos em um fórum na Unicamp, que tem uma escola de geologia, nós temos hidrogeologia. Nós precisamos realmente estimular as universidades. Vocês vão ver aí que são pouquíssimos projetos em águas subterrâneas. E águas subterrâneas é uma área que exige uma especialização um pouquinho diferenciada. Porque você trabalha com subsolo, não é muito simples. E aí a gente precisa se aproximar mais. Olha só o resultado que começa a ser chocante. Nós temos esse tanto de municípios. Olha só aqui. Esse CTAS, que é o seguinte, o Comitê de Bacia, ele tem um comando. Ele é tripartite. Tem lá prefeitos, representantes da Secretaria de Estado e tem as entidades não-verdamentais, que compõem o plenário do comitê. É como se fosse um parlamento. Mas a discussão técnica ocorre nas câmaras. Nas câmaras técnicas. Existe dúvida do que é uma Câmara Técnica de Água Subterrânea, que é uma atividade especializada. Todos os comitês, pelo menos os azulões, deveriam ter uma Câmara Técnica de Água Subterrânea. Eu acho que todos os comitês. Todo mundo usa água subterrânea. Praticamente, você não encontra... Ah, aqui, essas linhas aqui, 22, 19, são as unidades de alinhamento de recursos hídricos, que a professora já tinha mostrado uma ilustração. Mas você vê que aí é onde estão os comitês de bacia. Olha, nós temos três, seis... Nós temos oito câmaras técnicas de águas subterrâneas. E uma que é do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Então, você já vê aí que é uma carência muito forte. E elas não vão nascer sozinhas. Se as entidades técnicas da área de água subterrânea não se aproximarem, não participarem dos comitês de bacia, e realmente exigir que sejam criadas essas câmaras, o quadro continuará sendo desses termos. O que mais? Bom, temos já bons instrumentos de gerenciamento. Nós temos aí uma rede de monitoramento de qualidade de água que é efetuada pela CETESB. E ela tem... Opa! Ela... Aconteceu. Ela monitora 282 poços. Como é qualidade, ela... Sobretudo, o poço de abastecimento público. Desde 1990. Que a CETESB faz isso. De monitoramento de quantidade de água subterrânea é super novo. Começou em 2007. Agora que nós estamos aí com os 40 poços. Como é que nós vamos saber a quantidade de água que nós temos nos nossos arquivos se a gente não monitora? É outra carência muito forte. Bom, e aí, outras coisas assim que eu chamaria de curiosidade para me dizer que é chocante, quando você pega os recursos financeiros que já foram investidos com tanta importância, a professora disse que tem alguma coisa também nos contaminantes emergentes, mas o Ricardo falou tanto de coisa que não poderá existir aí nas águas subterrâneas, mas até mesmo conhecer para a gente fazer uma boa gestão e olha a proporção de investimentos dos recursos. Isso tudo termina sendo reflexo se você não tem câmaras técnicas especializadas de água subterrânea, e os investimentos vão ser aportados em outra direção. Então, você vê, nós tivemos aqui um número de projetos de 1995 a 2015, os comitês de bacia tiveram recursos para investir em... Opa! Em 5.334 projetos, mais diferentes tipos de projetos, que vocês possam imaginar, dentro daqueles 11 programas. apenas 140, apenas 140 desrespeitos a águas subterrâneas, não obstante tanta importância que ela tem para o Estado de São Paulo. Em termos de valor, você tem 700 milhões, olha como está crescendo, de 1995 a 2015, foram 700 milhões de recursos financeiros. Só esse ano, o governador já assinou 118 milhões de recursos do FEILA. Então, está crescendo, nós vamos precisar mais ainda, as universidades têm que estar atentas para isso, porque inclusive representa, isso é bom para o sistema, para bons projetos, para você fortalecer o setor, não só de água subterrânea, como os setores que envolvem o conhecimento especializado, mas também você ter bons projetos, e até mesmo você aplicar melhor, digamos assim, ou mais distribuidamente esse recurso, conforme a necessidade. Você tem aí 700 milhões, 17 milhões apenas, 2% foi dedicado à água subterrânea. Aqui nós temos, por comitê de bacia, você nem percebe aí, salvo um, aqui o CORE, esse CORE, dá para perceber, porque esse daqui é do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, ele tem uma preocupação mais estadual, daí lá a gente consegue ter uma influência maior, ele tem câmara técnica de águas subterrâneas, e dedicar maior número de projetos aí para atender o conhecimento das águas subterrâneas. E não pense, aí a gente tem um certo conhecimento só das águas subterrâneas, tem muita coisa a ser feita ainda. Bom, aqui é, nos diferentes aquifros, o Bauru, e são dois importantíssimos aquifros do estado de São Paulo, só para mostrar como é o investimento. E aqui, tem mais uma coisa, na verdade, a maioria dos estudos são feitos, não são estudos, são projetos para abastecimento de água de poço. Quer dizer, nós temos uma carência muito grande de fazer uma série de estudos, trabalhos, diagnósticos, enfim, para você ter um bom aproveitamento racional da água subterrânea, até mesmo ampliar o uso, e você tem, na verdade, o investimento, o pouco que tem, mas é para poços, sem até muito conhecimento. E aqui você vê que o resto é que fica um pouco aí para a gestão. Bom, eu agradeço a atenção, eu me coloco à disposição, então o meu grande recado da palestra é o seguinte, o sistema de São Paulo é muito bom, ele realmente funciona com a democracia, como se está prevendo, mas a carência é muito forte na área de maior participação das universidades, de jovens formados, enfim, para que a gente fortaleça, particularmente, o setor de água subterrânea, mas todos os setores. Isso aí a gente encontra muito projeto que é muito fraco em função do pouco conhecimento que é dado. Eu agradeço ter um colega aqui da própria Unicamp que me ajudou, o Renato, que é estudante aqui, é meu estagiário, ele está aqui, ele que me ajudou nesse levantamento. Muito obrigado, eu te coloco à disposição.